Opa, tempos difíceis, dias difíceis, nós temos enfrentado aqui nas Minas Gerais, nos avisaram, nos avisaram de que nos atacariam, nos avisaram que a reintegração de posse estava marcada para o dia 12, nós nos preparamos, mas no fundo nós não acreditávamos que seria possível tamanha covardia em meio a toda essa pandemia, e acho que é isso um pouco o sentimento do povo brasileiro, o povo brasileiro está sendo atacado nas terras indígenas, os indígenas, os povos indígenas estão sendo atacados, nas periferias das grandes cidades, por todo o Brasil, nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo atacados com a intolerância religiosa, nós estamos sendo atacados com a liberação dessa avalanche de agrotóxico que mata o povo brasileiro, ou seja, e parece que nós não acreditamos que isso tudo está acontecendo, dessa vez nós decidimos encarar de frente essa política de morte, essa política que está impedindo, inclusive, que o povo brasileiro possa fazer o isolamento, que é a única medida capaz de impedir o avanço do coronavírus. nós não acreditávamos, nós não acreditávamos, mas decidimos encarar, e eles vieram, e nós encaramos de frente, com coragem, organizados por 50 horas, por mais de 50 horas, é fato, eles conseguiram destruir a escola Eduardo Galeano, escola que nós construímos e que abrigava as nossas crianças, que servia de abrigo para o conhecimento também de jovens e adultos, que ao longo de toda a sua história, de todas as suas vidas, foi negado o conhecimento. Eles nos tomaram o barracão da produção, aonde nós beneficiavamos a nossa produção, principalmente do nosso café agroecológico, o café Guaí. Eles despejaram 14 famílias, destruindo casa, destruindo lavoura, mas eles não conseguiram avançar para as 450 famílias e para os quase 5 mil hectares de terra que ainda estão sob o controle dos trabalhadores do Movimento Sem Terra, das famílias que estão lá há mais de 20 anos. Nós só conseguimos, então, resistir porque nós decidimos que a resistência popular ela é fundamental, e a resistência popular não se deu só no enfrentamento a toda a covardia de bomba, toda a covardia de ameaças, toda essa atrocidade que nós enfrentamos, ela se deu também com toda a solidariedade. E esses dias nos traz um aprendizado muito grande. O MST tem feito solidariedade, temos doado alimento em muita quantidade. Alimento que muitas vezes é o alimento que nós temos. Não é porque nós temos um excedente de produção que nós estamos doando os alimentos. É porque o alimento para nós é tão sagrado que nesse momento a solidariedade nos leva a compartilhar o nosso alimento com quem não tem. Nós temos sido solidários em organizar brigadas de saúde por todo o território nacional, com médicos, com agentes populares de saúde, para ajudar o povo brasileiro, a partir da nossa organização, a superar toda essa crise do coronavírus. Mas esses dias nos ensina muito que solidariedade é lutar junto. E nós agradecemos aqui muito, cumprimentamos muito todos e todas que se somaram a essa luta. Que com a sua solidariedade lutaram junto conosco. Os parlamentares, os advogados, os artistas, os movimentos populares, os anônimos, todos aqueles que de alguma forma foram solidários ao Quilombo Campo Grande, às famílias e ao Movimento Sem Terra, nós agradecemos. Dessa vez então despejaram 14 famílias. Dessa vez destruíram a nossa escola. Tomaram nosso barracão. Mas não passaram. E não passaram porque lutamos juntos. Companheiros e companheiras, que esses dias nos sirva de grande aprendizado. Nós precisamos então daqui pra frente compreender. Eles seguirão atacando as terras indígenas. Eles seguirão queimando a Amazônia. Eles seguirão acabando com o território mineiro, com a sua política, o seu modelo de mineração. Essa política de morte não vai parar. Quem tem a obrigação, o dever de parar é o povo brasileiro. E nós então, no próximo período, temos a convicção de que aqui nas terras mineiras é preciso resistir de forma ativa. E essa resistência só vai ser possível com a unidade de todo o povo brasileiro, de todas as organizações do campo e da cidade, das quais nós conseguimos demonstrar na prática a tamanha força que tem pra enfrentar essa política de morte. Nós nos comprometemos. Nós vamos reerguer a escola Eduardo Galeano. Nós vamos garantir que as famílias tenham terra, as famílias que foram despejadas pra plantar, pra viver com dignidade. Fora Zema, salve Quilombo, A luta não vai parar. Nas terras da antiga usina Areadnópolis, em Campo do Meio, Minas Gerais, nunca mais, nunca mais, nunca mais.